Pois quando me encontrar com a vitória, humilde de coração reconhecerei o adversário Enferta seu nome, MMA Jiu Jitsu, Muay Thai, bateu de frente e cai, quem vem na soma é quem corre atrás Em terra que o moleque vive, a marca é problema, apoia um guerreiro e nago, combate na arena Estúpido, confuso, atravessando as ideias, não tem caô nem pela, saco fica o rabo da cena Octagon, batida louca para o som, espere um pouco aqui, o round vivo se cura o meu bom Deus guarde os guerreiros que honra a batalha, sou louvo, obediante, as meus mestres e a minha saga Ceilândia reina a sagrada glória